As vezes me sinto um pouco ansioso Impressionado e com dilemas Na vida só ganha quem vai a luta E mesmo com ganhos a luta continua Eu sou de moza, sou de moza e be gay Não me confundo não, não, nunca Sou energia de trovão, cobra mamba Não tenho medo da guerra, não, não Aleluia, Aleluia Africa Aleluia, Aleluia Africa África, tenho uma chada, uma arma no meu emblema E o mapa mais bonito, mais bonito de todo mundo Oh, na, na, mulher com muita força, lindas flores de capulano Minha raiz, meu imbondeiro Eu sou de Moussa, sou de Moussambique Não me confundo, não, não, nunca Sou energia de trovão, cobra mamba, yeah Não tenho medo da gueira, na, na, na Aleluia, 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 África Aleluia, África Aleluia, 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 Aleluia Lindas capulanas Tu tens 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 lindas capulanas